Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não é a primeira vez que fazemos esta importante discussão. Uma discussão que se refere às ajudantes familiares, que como todas e todos os Srs. Deputados bem sabem, prestam à comunidade um serviço importantíssimo, são muitas vezes o elo de ligação para pessoas com deficiência e pessoas idosas que, como todos também sabemos, muitas vezes vivem sozinhos e cada vez mais sozinhos, nomeadamente nas grandes cidades, e têm com estes profissionais uma relação que vai muito para além daquilo que são as suas funções concretas. Têm com estes profissionais, muitas vezes, a ligação que não têm com os seus próprios familiares. E, por isso, as ajudantes familiares que trabalham nas instituições particulares de solidariedade social e também na Misericórdia de Lisboa, merecem ser consideradas trabalhadoras de corpo inteiro. E digo trabalhadoras porque a grande maioria deste grupo profissional são exatamente do sexo feminino, são mulheres. E não se compreende, não se compreende que lhe seja dada formação, que lhe sejam definidas funções, que lhe sejam imposto um horário de trabalho, não se compreende que não tenham um contrato de trabalho efetivo. Estas trabalhadoras estão exatamente nas condições previstas no atual Código de Trabalho, nomeadamente no seu artigo 12, porque reúnem todos os requisitos necessários para a presunção da existência de um contrato de trabalho efetivo. São falsos recibos verdes. A mesma situação se passa com as amas. As amas têm, funcionam, têm um espaço funcional na sua própria casa, mas têm um acompanhamento da segurança social, é a segurança social que lhes determina as suas regras de laboração, é a segurança social que lhes determina o salário, o horário e tudo mais. São muito importantes estas trabalhadoras, como todos bem sabemos, num acompanhamento muito mais próximo às crianças, são trabalhadoras com um vínculo à segurança social, um vínculo ao Estado. Deveria a segurança social, logo o Estado, ser o primeiro a dar o exemplo naquilo que são relações laborais estáveis. E por isso nós não compreendemos que num caso desde 84 e no outro caso desde 89, se mantenha esta situação de um vínculo laboral que é um vínculo laboral falso. São trabalhadoras, efetivamente, que deveriam ter um contrato de trabalho estável, porque daí decorre também a segurança da sua vida, nomeadamente na proteção social e também no seu futuro. Por isso não se entende que estas trabalhadoras tenham que descontar para a segurança social muito mais que um trabalhador por conta doutrem, quando elas próprias são trabalhadoras dependentes da segurança social. Grande contradição, senhoras e senhores deputados, que hoje aqui também temos oportunidade para resolver de vez.